Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre a Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre possíveis novas skins da Marvel que podem ser lançadas ao longo dessa temporada 4 do capítulo 2. Todo mundo sabe que no capítulo 2 foi lançado as conquistas no jogo, que são basicamente mini desafios, vou dizer assim, que a gente faz durante as partidas. E toda nova temporada, a Epic Games libera novas conquistas para a gente poder desbloquear na conta. E agora eu estou mostrando na tela para vocês todas as conquistas que foram lançadas nessa temporada. E toda conquista tem meio que um desenho que simboliza ela, tá ligado? E dá para notar que várias conquistas têm o mesmo desenho. Por exemplo, dá para ver na imagem que muitas conquistas lançadas nessa temporada têm o desenho do Galactus, outras aí mostram o desenho do Wolverine, do Homem de Ferro, dos Zingadores, enfim, dá para ver na tela. Só que tem dois desenhos que deixou o pessoal muito curioso, quem sabe representando futuras skins que podem ser lançadas ao longo dessa temporada. Olhem só, algumas conquistas mostram esse símbolo aí do Quarteto Fantástico. Então já tem o pessoal autorizando que os personagens do Quarteto Fantástico podem ser lançados como skins dentro do jogo. E um detalhe muito importante, que digamos que confirma ainda mais essa teoria, é que todo mundo sabe, já foi encontrado nos arquivos do jogo, a skin do surfista prateado, e a skin vai ser lançada muito em breve. Então quem sabe, além do surfista prateado, outros personagens do Quarteto Fantástico podem ser lançados, como por exemplo, o Tocha Humana, o Coisa, a Mulher É Visível e tudo mais. Então se você curte bastante o Quarteto Fantástico, fique ligado, os personagens podem ser lançados ao longo dessa temporada. Obviamente nada confirmado, é apenas uma teoria baseada aqui nessas conquistas, tá? E outro desenho de conquista que deixou o pessoal muito curioso mesmo, é esse desenho aí, que mostra o quê? Todo mundo já sabe, mostra o Homem-Aranha, né? E tipo assim, o Homem-Aranha é um personagem muito conhecido da Marvel, muita gente adora o Homem-Aranha, inclusive eu, tá ligado? Sério mesmo, eu gosto muito do Homem-Aranha, e já foi lançado muitos heróis super famosos agora no jogo, né? O Thor, o Homem de Ferro, acho que os principais, né? O que falta mesmo é o Hulk e o Homem-Aranha, tá ligado? Então eu acho, mano, que o Homem-Aranha pode sim ser lançado ao longo dessa temporada. Não tô confirmando isso aqui, obviamente, né? Nada confirmado, apenas uma teoria, né? Também baseada aí nas conquistas que mostram esse símbolo aí do Homem-Aranha. Então, quem sabe, né? Muitas outras skins aí da Marvel, personagens da Marvel no geral, podem ser lançados ao longo dessa temporada. Então, se tiver alguma novidade a respeito disso, obviamente, eu atualizo vocês aqui no canal. Mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não de ver uma skin do Homem-Aranha ou dos personagens do Quarteto Fantástico sendo lançados no Fortnite também, ou outros personagens da Marvel aí que podem ser lançados no futuro do jogo, né? E, manos, olhem só, aproveitando aqui o assunto de skin, item e tudo mais, vale lembrar vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite, tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então, estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos do jogo, mas até o momento não foram lançados no Fortnite. Quem sabe, né? Hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja. E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo, se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção Apoie um Criador da Loja, mas você também pode apoiar qualquer outro criador de conteúdo que você gosta bastante, né? O que importa mesmo é apoiar, já que não custa nada para você e com certeza você ajuda demais algum criador de conteúdo. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre os desafios da próxima semana, da semana 2 dessa temporada, que já foram encontrados nos arquivos do jogo, só que, claro, vão ser lançados somente na próxima quinta-feira, no dia 3 de setembro. E olhem só quais vão ser os desafios. O primeiro deles, para você vasculhar 7 baús em fontes salgadas, bem de boas. O segundo, eliminar 3 oponentes da autoridade, muito tranquilo também. O terceiro desafio, para você dançar no topo de diferentes cabeças de sentinelas, lá no cemitério de sentinelas, fazer isso 3 vezes, que é o novo local, entre aspas, local, porque são apenas robôs em cima da montanha. Mas, enfim, é basicamente você dançar em cima de 3 cabeças robôs diferentes, que você completa o desafio. Outro desafio da próxima semana, destruir 7 barcos lá no penhasco praiano. Outro desafio, diz o seguinte, Dilbert Challenge 1, que eu não faço a menor ideia do que significa, Então, a gente vai descobrir isso somente na próxima semana, quando os desafios realmente forem liberados. Mas, quem sabe, até a próxima quinta-feira. E esse desafio pode ser alterado também. Outro desafio da próxima semana, para você dirigir um barco, debaixo de diferentes pontes coloridas, 3 pontes coloridas diferentes, para você vasculhar 7 baús da Shield, dentro de Queen Jets, que você encontra somente nos Queen Jets, bem de boas também. E o último desafio da segunda semana dessa temporada, vai ser para você causar 500 de dano a oponentes, lá na Toca do Gato. Então, né, completando todos esses desafios, você já consegue muita experiência. Como acabei de falar, eles foram apenas vazados, e vão ser lançados na próxima quinta-feira, no dia 3 de setembro. E assim que eles forem liberados na próxima semana, como sempre, eu vou trazer aquele vídeo básico no canal, dando dicas para vocês. E, rapaziada, agora eu quero comentar sobre as moedas de experiência. Bom, todo mundo sabe, né, que na quinta-feira começou essa temporada 4, e, claro, né, já começou, então, a primeira semana da temporada. Então, olhem só, eu estou mostrando agora na tela para vocês todas as moedas de experiência que estão disponíveis no momento aqui na primeira semana para você coletar no mapa. Apenas 9 moedas foram colocadas no mapa na primeira semana, como dá para ver, né, 4 moedas verdes, 3 moedas azuis e 2 moedas roxas. Então, na próxima quinta-feira, vai começar a segunda semana dessa temporada, e, claro, mais moedas vão ser colocadas no mapa para você poder coletar também. Então, se você está afim de upar, né, o seu nível mais rápido aqui no comecinho dessa temporada, com certeza, as moedas de experiência vão te ajudar bastante. Então, está aí na tela os locais de todas elas para você poder coletar e ganhar mais experiência. E olhem só, mano, os outros assuntos que eu quero falar é sobre o Wolverine. Tipo assim, né, todo mundo sabe que o Wolverine é a skin bônus dessa temporada. Eu não vou falar mais skin secreta porque não faz o menor sentido. É revelado logo no início dessa temporada. Mas, enfim, o pessoal está em dúvida, né, quando que a skin do Wolverine vai ser liberada. Bom, está lá no próprio menu do jogo, tá? Quem não viu, está escrito o seguinte, skin do Wolverine desbloqueia em 33 dias. Ou seja, na sexta semana dessa temporada. Então, quando a sexta semana começar, que vai ser numa quinta-feira, como sempre, vai ser liberado o desafio, né, do Wolverine para você completar e você já consegue a skin dele na conta, né, muito simples. Só que um detalhe, somente o pessoal que tem o passe de batalha dessa temporada pode conseguir a skin do Wolverine na conta, ok? E por fim, guris, o último assunto que eu separei aqui é uma polêmica que está rolando aí na comunidade a respeito dos baús. Eu já tinha comentado sobre esse assunto com vocês que nessa temporada os baús foram nerfados. Agora, o spawn rate deles não é mais de 100%. Ou seja, aquele local que você sabe que vai ter um baú não é sempre agora que vai ter um baú, tá ligado? Ele pode ter o baú na sua partida ou não e isso vai depender, é claro, né, da sua sorte. Então, tipo assim, tem muita gente reclamando que isso está atrasando muito as partidas, está deixando as partidas tudo lenta, já que o pessoal demora muito mais, né, para coletar o loot bom, para farmar mais material, né, porque se você demora para coletar loot, você demora mais para farmar material, ou seja, né, deixa a partida mais lenta no geral. E isso está gerando bastante polêmica, né, principalmente no cenário competitivo e é claro, né, que a Epic Games já está ciente disso, afinal, eles sabem, né, quando a galera está reclamando de alguma coisa dentro do jogo. Por enquanto, a Epic Games não falou nada sobre uma possível mudança de colocar de volta um spawn rate 100% dos baús, então, se tiver alguma novidade a respeito dessa polêmica, eu comento aqui no canal com vocês, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, se você realmente acha, né, que vai ser lançado ao longo dessa temporada os personagens do Quarteto Fantástico no jogo e quem sabe também a skin do Homem-Aranha, já que apareceu, né, aí nas conquistas lançadas nessa temporada o símbolo do Homem-Aranha e também do Quarteto Fantástico, né, quem sabe é uma dica aí da Epic Games que esses personagens vão ser lançados no Fortnite. Por enquanto, claro, nada confirmado e isso já deixou a galera bem empolgada, né, mesmo assim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto bem interessante. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, é um maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais e aquele seu amigo, né, que gosta muito de completar os desafios semanais para ele ficar sabendo já dos desafios da segunda semana antecipadamente que vão ser lançados aí na próxima quinta-feira. Então é isso, manos, aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!